Se me ver com mulher feia pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho só corre que é acidente Se me ver flomeando fruto eu já planto em a semente Se me ver contando história quem conta a história não mente Quem me vê de cara feia é que só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta sou um carro fofocado Gosto de ganhar dinheiro só pra ver o suco guardado Tô esmola todo dia pra descontar meus pecados Tô rasteira em serpente coleciono um burro bravo Compro o rei do café e dou de troco o rei do gado Numa rodada de troco o sapo só sai comigo Sete copas me dá tempo na corrida do inimigo Num jogo de futebol ninguém pode me marcar Eu bato um escanteio e corro pra cabecinha E a galera grita correndo a rede balançar Me transformo num menino quando me pega paixão Misturo meu sentimento com viola e canção Quando quero um amor até me arrasco pelo chão Não sou desobediente quando mando ao coração Na escola do desejo só dou pra sou campeão